Bela como a Barbie, fuma como o Marley Trombei na noite no baile do 12 Cabelo dela na altura da bunda Mó charme, o verde carburando o gold Será que é das casinhas dos prédios? É da Coab ou é da favelinha? Tô ligado em você de uns dias Me desenrola, ela quer vir na minha Arlequina atirou no Coringa Sobe fumaça e desce calcinha Dentro do quarto ela não se intimida Tá dando aula pras suas amiguinhas Várias neuroses na mente e as milhas Sabe o dinheiro não se faz sozinho No dia a dia, várias intimadas Várias paradas, não tenta adivinha Decifrar eu nem consigo ainda Vivo no estilo GTA novinha Ela é da hora, eu sou poucas ideias Meu ego impede de aceitar na minha Viva sentar na minha E fuma sem parar uma noite sozinha Ela eu posso mudar Diferença vai ser Uma história pra contar A novidade vai ser Acordar e não me vê lá Dentro da nave Ela tá lacrada Ninguém vai me ver Eu vou passar na zero Eles vai se incomodar O moleque embaçado Os cara não quer ver vencer Pavelado Também pode a nave se desentocar É um sonho maluco Com um sonho maluco Que um sonho maluco Deus dizia Você vai vencer Vai mostrar Pro recalco Várias fontes de poder Troca a fome E a miséria Pela vontade de ter Dentro da nave Ela tá lacrada Ninguém vai me ver Eu vou passar na zero Eles vão se incomodar O moleque embaçado Os cara não quer ver vencer Favelado também pode a nave se desentocar Dentro da nave ela tá lacrada Ninguém vai me ver Passar na zero Aqui embaçado E favelado também pode vencer Ter você